Ó meu amor, a mega chegou e um prêmio assim nunca deu Se acha que eu não vou fazer bolão, é tanto um bilhão, bilhão que eu vou Pega da virada, passa na lotérica e aposta agora Pega das megas, maior prêmio da história Pega das megas, essa é a grande hora Gente, o prêmio é estimado em 350 milhões e não acumula Sorteio 31 de dezembro Passa na lotérica e aposta